Música 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 Minha vida fez as Produção Ele falou Transformou ele Eu percebi que ele não achou Veinte de Sorry nós achou Eles estavam e aliados em frente. Estávamos gravando os dias e não sabia. Ficou gravando os dias. Ele não estava gravando em um dia. Ele estava gravando um dia e estava gravando. Não estava me preocupar. Ele estava gravando o risco de vida. O dia o dia foi em uma estrada em um lugar de viagem. O que viveu na verdadeira pessoa que viveu na verdadeira Não saímos com o nome de Mحمد Bحمud que viveu na verdadeira Então ele estava com ele, ele estava com ele no momento E disse que estávamos ficando no momento Faleiamos que o povo e a militância entrou em nós Com os caros e os caros E todos eles estavam ficando no momento E eles estavam ficando no momento E eles estavam ficando no momento eles foram alcançar eles eles foram alcançar eles e não conseguiu nada de uma alcança eles foram a fazer isso eles não falaram, eles falaram eles foram alcançando a alcança eles foram com ele e a homens eles saem uma outra e eles levam os aqui e ele foi ele foi 2 a homens ele viu um homens E returning eles é solucionada jogos e mandoum Alguém leste for a família Doei! Falou comad! Afeita Concêa Nos car мамão O.'" E importa O meu pai, o meu pai, o meu pai, e o meu pai Nós vamos nos disputar mais Acredito, nos vemos no mundo Nós vamos nos disputar todos os EUA Nós vamos nos disputar A parte da vida Eu vou ver isso no Brasil e Israel Mas eu vi não vi as minhas Eles são nos homens Eles são homens Eles foram os homens Eles vão derrotar os EUA dos EUA Os homens, os homens, os homens Nós vamos nos disputar mais, os homens O cêsseu da casa de cabeça! A instar quando apareceu em uma Hammurda, eles passaram para terminar. Eles passaram para conseguir. Eles não sabem, não sabem em dizer. Eles estão tendendo a cabeça de cabeça. A pessoa temendo a cabeça deles, eles têm que atingir. Eles não terem a cabeça apenas. Não apenas, na única coisa que eu sou. Se eu não terem, você tem que atingir, você não tem que se abrir, então você tem que ficar bem? Duasinho da cabeça? Duasão das cabeça. Amém! mas quando eles derramamerem, eles ficam ougrimam e de todos os menores. Eles ficam acertados. Nós queremos os que os filhos estavam saindo com a dígle. Eles são ameade ou eles estavam sabedores da República, que eram as rumo da República e que não conhecem. Quem é um homem sobre a democracia com ela em você? Eles são ameade ou a família da República e que os filhos têm a recarra da República e que estavam assustadoras ou por quê? Eles não conhecem. Nós estamos feijinhos. Essa República é o que ficaram falando disso. para que todos ele possam dizer que no mundo está a ser um alcalde mas não é um alcalde de todos osidores que todo mundo é um alcalde e todos os alcalde a morrer e eles preenem a morrer e a morrer e todos os alcalde têm 50 janeiro de dia e mais de janeiro de hoje um alcalde de assalba eu disse para ele que ele foi o que aconteceu e disse para ele que ele estava lá no palco A gente já viu o que está ali. E aí, ela está ali com o que está ali, A gente está ali e a terra. Todos estão uns nos diga. O que está aqui? Nós temos, como nós, Mas nós também estamos trabalhando. E nós estamos trabalhando nos amigos E você está trabalhando em casa? Não, temos todos nós. Não, estamos trabalhando em algo pequeno. Nós queremos todos nós vivermos em casa. Nós queremos viver em casa, E nos terremoto no marido. O que é o que é o que é? Olha e você ficou com nós, porque como o cara? Eu mesmo." Então realmente você fala assim, para fazer isso? Para saber que a gente não está nos sentindo. Ele primeiro eu gostei, porque eu gostei. E quando eu fiz l'air, ele falou que estava indo para alguém. Eu acho que ele está tudo assim. E eu não gostei, mas eu gostei então. Eu gostei meu amigo. Eu gostei da sua vez, foi a próxima vez. Mas ele começou a ver a minha mãe Ele quer que eu goste dela E o que quer que ele goste que ele possui Ele pegou ela Ele pegou uma rodada para poder construir ela Para poder construir a casa Eu acho que é o que ele conseguiu fazer o governo de Mestr Ele conseguiu fazer o governo de Mestr Ele conseguiu fazer o governo de Mestr Os meus irmãos e os irmãos e os irmãos e os irmãos. É isso mesmo que eu venho. A gente tem um tipo de juízo. O que é o que é? O que é isso? É um dos milha de 100% e o que é o primeiro. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? É que eu fiz com os senhores. Eu fiz o dia 25 de janeiro e as pessoas que não foram feitas. As pessoas que estão feitas no seu direito. Nós nos acolhamos que nós acolhamos em cemlamento de uma vida. Nós estamos nos cumprindo para adxáquá-los. O que não matou, nós vivemos. E os homens que viam ver, nós vamos ver. Demos-meu, eles estão em féral. Eu não sei saber, o que é necessário de se movimentar. Vocês precisam de se movimentar e se movimentar. Assim não se movimentar. Assim não se movimentar. E vamos pedir para que os homens mataram. Os homens se movimentam. 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 E aí E aí